A Caldense estreia no Mineiro contra o Democrata. Para os jogadores, o resultado fora de casa contra um time da Série A do Paulista é um bom sinal. Carlinhos, que fez dois gols, já está bem ambientado com o clube. Eu vejo esse jogo treino como uma preparação para nós, como você diz, um jogo treino. Nós tivemos nos preparando forte, nos preparando bem, e a expectativa para o campeonato é a melhor possível. Vendo que o time tem bastante qualidade e que, se Deus quiser, a gente vai longe nessa competição. O técnico Zé Zito está gostando dos jogadores, sabe do potencial do time, mas também entende que alguns atletas ainda podem render mais. Jogo treino sempre é importante para pegar ritmo de jogo. A preocupação dele é de fazer dois bons jogos nas duas primeiras rodadas do Mineiro. O pessoal está assimilando bem o que precisa ser feito. Eu gostei muito, tem muita disposição, muita entrega. A meninada é boa, a gente já sabe. Agora, você precisa ir encaixando e arrumando as ideias de jogo para eles, dando as fórmulas, que é para eles entenderem o que precisa ser feito. Nós estamos trabalhando em cima, principalmente, dos dois jogos que nós temos, que é Democrata e Cruzeira. Lógico que tem um campeonato inteiro, mas eu sempre pego dois jogos para trabalhar em cima. Os jogos que a gente precisa tomar muito cuidado são jogos difíceis, mas o pessoal tem assimilado bem. Fizemos um jogo bom lá contra o Red Bull, um time do Red Bull muito bom, um time qualificado, uma estrutura muito forte. E eles foram bem. Agora nós vamos para São Bernardo para fazer outro amistoso, para a gente ir moldando. Meia armadura é uma posição cada vez mais escassa neste futebol mais rápido e dinâmico. Por isso, a Caldense conta com Anderson Rosa, que já atuou no Corinthians. Agora ele vai ter um papel de levar a bola para os atacantes da veterana. O ambiente aqui é o melhor possível. Quando eu fui muito bem recebido aqui do dia 15, que nos apresentamos, tanto a cidade quanto o clube aqui é um clube ótimo para se trabalhar, está toda a estrutura para a gente fazer o nosso melhor dentro de campo. A expectativa é melhor, para desde já, para essa semana boa de trabalho, para já começar o campeonato bem. Nas últimas temporadas, mesmo a Caldense não conseguindo a classificação para as finais do Mineiro, tem tido uma zaga que sofre poucos gols. O volante João Vitor sabe da importância de se fazer uma boa marcação e de apoiar o ataque quando necessário. Hoje em dia a gente não pode só marcar. Hoje em dia a gente está se adequando muito. Até nos trabalhos que a gente faz, a gente tem que fazer uma marcação muito boa por ser volante, por ser da posição. Mas a minha característica é essa. Eu gosto de marcar, mas também gosto de ajudar muito meus companheiros quando chegar ao ataque. Obrigado. 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 Obrigado.